Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, videozinho de Enê. Tô aqui com roupa velhinha, tá? Meu cabelo tá preso assim, porque eu já besuntei ele com óleo todinho, até as pontinhas estão todo protegido, tá? Meu comprimento com meus cabelos todinho, tá? Com óleo de seiva de mutamba e joar. O cabelo tá todo besuntado, tá? Por isso que eu prendi ele aqui pra depois ir separando e aplicando o Enê. O Enê que nós vamos estar aplicando hoje é esse aqui do videozinho de comprinhas, eu nunca usei, estou curiosíssima, porque eu já usei ele em pó, mas em gel dessa marca eu ainda não tinha usado e eu adoro essa marca Divina Dama. A mulher que tá na capa é igualzinha, a embalagem, enfim, é igualzinha a do Enê em pó, só que ele é um Enê em gel, tá? Igual o Renan, igual os outros Enês em gel. Ele é um Enê com queratina, tá, gente? Então cuidado com os produtos com queratina, quando for usar, que nem todos os Enês tem queratina, esse é com queratina. Opa! Aqui, Divina Dama, 180 gramas, seus cabelos muito mais lisos e sedosos, eu comprei médio, tá? Eu não sei se tem outras versões, deve ter, mas aonde eu comprei na perfumaria que eu comprei só tinha médio, então como eu tava curiosa pra usar, eu comprei assim mesmo, tá? Eu ia até comprar o forte se tivesse, mas não tinha forte, então eu comprei o médio porque só tinha o médio. Mas como o Divina Dama alisa bem, até o em pó alisou bem, eu acredito que o engel também vai alisar bem. Eu tô um tempinho sem usar Enê, eu fiz a tonalização com o seiva de Mutam, meu cabelo tá bem pretinho ainda, ó, já tem uma semana que eu tonalizei ele e ele tá muito pretinho, então assim, não é para colorir, e sim para alisar porque essa parte da frente, principalmente aqui da franja que tá crescendo, né, que eu não tô cortando mais a franja, eu tô fazendo tratamento com shampoo bomba de AD forte, e vocês estão acompanhando aí meus tratamentos, né, com a seiva de Mutam, enfim. É, eu não, não estou, eu tonalizei ele, mas assim, ela tá bem pretinho, mas essa raiz começa a ficar alta, então assim, eu vou aplicar o Enê por causa disso, tá? Já tem uns 15, ah, sei lá quanto tempo, gente, bastante tempo que eu não aplico o Enê. Ah, nem sei quanto tempo tem, deve ter uns 15 dias, ou mais, tá? Isso pra mim já é muita coisa, pra quem tá fazendo tratamento de crescimento, o cabelo começa a ficar alto, já começa a me dar nervoso, não ficam uns frios aqui, então, então eu vou abrir a embalagem e começar a aplicar, tá? Eu vou usar meio, meio, que eu sempre uso meio, que é só raiz, então eu vou abrir e vou começar a aplicar, que eu vou abrir e mostrar pra vocês a consistência dele, tá? Ah, uma observação importante, na embalagem vem escrito aqui, sem cheiro de Enê, tá? Embaixo do preto é o mestre escrito sem cheiro de Enê, e realmente ele não tem cheiro, gente, ele não tem cheiro de nada, tá? Esse aqui ele não tem cheiro, não tem perfume, mas também não tem cheiro de Enê, ele não tem cheiro de nada, sabe? Um cheiro de nada, ele não tem cheiro de nada, tá? O Rená, ele tem um cheirinho e tal, alguns Enês tem cheirinho, e o em pó dele também não tem cheiro de nada, e esse aqui segue a linha do em pó, não tem cheiro de nada. Bom, pra mostrar pra vocês como é que eu conservo o meu Enê, tá? Que eu uso a metade, então eu fecho bem assim, ó, pra poder conservar, isso aqui dura até 15 dias, tá? Se você fechar bem, uma semana, 15 dias, dá pra aguentar. Tá? Então, aqui, minha próxima aplicação já está guardada, eu coloco um pregador assim, envolvo num saquinho e guardo, tá? Guardo dentro do meu armário, onde eu guardo produtos de beleza. Mas, é, você pode guardar onde você quiser, tá? E você achar melhor. Agora, sem alterar, eu não altero a temperatura, essas coisas, tem um pessoal aí usando Enê gelado e tal, tô vendo uma corrente, um pessoal usando Enê gelado, Enê quente, eu não faço isso, eu não altero a temperatura do Enê, tá? Eu não altero. O Enê, pra mim, fica na temperatura ambiente sempre. Então, assim, principalmente esquentar, eu não vou dizer que eu não faça o Enê gelado, eu não faço, tá? Quem quiser fazer, faz. O Enê quente, eu não recomendo mesmo, porque você tá alterando o produto e aí depois tem um problema aí, eu, sei lá, cada um é cada um, né? Eu nunca vou aquecer meu Enê, a não ser que o produto seja próprio pra isso, pra ir ao fogo. Agora, esse Enê aqui, ele é um Enê próprio pra usar o cabelo já, não tem que fazer nada, não tem que fazer nenhuma mistura. O Enê já tá pronto, aí depois faz cagada no cabelo, vai dizer, ah, tá vendo? A culpada foi aquela mistura que eu fiz ali e tal. Então, assim, de mim, vocês nunca vão ver misturinhas, essas coisas, tá? O Enê já vem pronto para uso, ele não tem que ser misturado com nada. O máximo que eu faço é misturar com açúcar, isso é raro, tá? Bom, a consistência tá aqui do produto, é assim, é meio molinho, mas também não é muito aguado, não. E pelo que eu tô vendo aqui, não precisa nem misturar. Eu dou sempre uma misturadinha com pente, mas não precisa nem misturar, porque ele não tem craquelinha nenhuma. Tá bem misturado, ele é um cinza escuro, tonalidade dele é um cinza escuro, aqui. Quase preto, ele não tem cheiro de nada, tá? Não tem cheiro de nada. Eu vou começar a aplicar pela raiz, por causa do volume, porque a raiz tá pretinha mesmo. É só a raiz mesmo que eu vou passar. Mas ele tá com um volume, assim, de um dedo, um pouco mais de um dedo, então já começa a dar diferença no meu penteado, né? Bom, gente, eu vou aplicar, vou cortar um pouco essa gravação, porque todo mundo já sabe como eu aplico o Enem, então pro vídeo não ficar muito longo eu vou aplicar e depois eu vou voltar mostrando como é que eu vou envolver meu cabelo pra esperar a pausa, tá? Terminei a aplicação, foi bem tranquilo, tá? Ele é tipo um creme, parece que você tá passando um creme de massagem. E o cabelo absorveu rápido o Enem, não tem aquelas craquelinhas, então assim, foi bem fácil de aplicar. E eu penteei o cabelo todo pra trás, como eu faço sempre, já mostrei pra vocês, né? Vou mostrar. Penteei todo pra trás, ó. E agora, eu vou passar um filme nele. Na foto do filme, vocês podem botar um plástico mesmo, tá? Uma sacola de mercado, tudo, que o mesmo é feito. Eu só vou passar o filme porque eu tô um bom tempo sem passar o Enem, minha raiz tá um pouco alta. Então eu vou passar pra isso aqui ficar bem agarrado na cabeça, tá? Pra poder pressionar bem o cabelo no couro cabeludo e ele ficar bem esticadinho mesmo, tá? Então, por isso que eu vou passar esse filme, colocar ele bem apertado na minha cabeça. Bem, bem, bem. Muito apertadinho, tá? Até, assim, aquele ponto de... Pra não ficar insuportável a idade de cabeça, mas bem apertado mesmo. Dá umas três voltas aqui, acho que já é o suficiente. Pronto. Vamos dar mais uma aqui pra garantir. Vai ficar bem apertado mesmo, tá? Pronto. Aí, eu arrebentei esse filme. Tá bem preso aqui no cabelo. O cabelo tá bem enchatado na cabeça. Pra eu poder esse volume que dá quando o cabelo cresce, baixar, tá? Que já tem um bom tempinho mesmo, quando eu uso eu não lembro nem quanto tempo tem. Tem uns 15 dias. Aí, eu vou colocar a minha topinha laminada. E o fabricante pede de uma a duas horas. Eu não sei se eu vou deixar duas horas. Depois eu digo quanto tempo eu deixei. Eu devo deixar uma hora e meia, mais ou menos, tá? Se eu conseguir deixar duas horas, eu falo a vocês. E eu vou lavar. E fazer uma hidratação rápida no chuveiro mesmo. Hoje eu vou usar aquela linha da Avon, tá? Que eu gosto muito de usar ela depois da química. Que é a que eu tenho no momento aí. Que é o pós-química, né? Eu gosto muito de usar uma linha pós-química no dia que eu passo o ENE. E depois eu vou começar a experimentar de outras marcas. Mas, enquanto eu tenho a da Avon, eu vou usar a da Avon, tá? E depois eu volto e mostro o resultado pra vocês, tá bom? Aguardem pra ver. Beijo. Olá, galera. Voltei com o resultado do ENE. Divina Dama em gel preto métio. Bom, deixei nos cabelos duas horas. Acabei deixando, né? Eu não sabia quanto tempo eu ia deixar, mas acabei deixando duas horas. Porque eu fui fazer um monte de coisa. Fui lavar roupa. Fui fazer almoço. E fiz um monte de coisa. E acabou passando as tais duas horas. Fui olhar na loja e já tinha passado as duas horas. Aí fui lavar meus cabelos, tomar banho. Lavei os meus cabelos. Quando eu tirei a toquinha, tava bem sequinho o ENE na cabeça, tá? Ele fica bem sequinho. E eu achei que eu teria um pouco de dificuldade pra tirar, mas não tive nenhuma dificuldade, gente. A água sai logo, assim, marrom. Ela não sai pretona, ela sai marrom. Marrom claro, não aquele marrom escuro. E, assim, foi muito fácil de sair aquela primeira água que sai mais escura dos cabelos. Então, e depois eu lavei duas vezes com o shampoo. Esse aqui, vou mostrar pra vocês. Esse aqui da Avon, que eu falei que eu ia usar, né? Que é o Completa Reparação. Que ele é próprio pra quem usa aqui. Que eu gosto muito de usar ele no momento que eu tô usando, depois que eu passo o ENE. Tá? Eu usei a máscara também, só que a máscara acabou. Até eu joguei fora a embalagem, mas tem resenha dela aqui no canal. O shampoo também tá quase acabando. Tá aqui bem finzinho. Mas como o shampoo vem bastante, vem mais do que a máscara. A máscara é 250 gramas e o shampoo é 300ml. Aí tem um pouquinho de shampoo ainda. Eu usei duas vezes, lavei duas vezes a cabeça com ele. Duas vezes só. Não saiu nenhuma craquelinha do ENE, nada. Aquelas craquelinhas que costumam sair, sabe? Não saiu aquelas casquinhas, né? Então, não saiu aquilo. Foi fácil de retirar. Passei a máscara e já comecei a sentir o cabelo bem macio. O cabelo tá muito macio. Eu deixei secar aí um pouco naturalmente. Depois eu saiguei com o secador. Tô aqui no banheiro porque já tá escurecendo. Tá? Então, o resultado foi muito bom. Em termos de tingimento, eu não tenho como dizer direito porque o meu cabelo tava pintado. Como eu mesmo mostrei pra vocês, com seiva de mutama. Assim, eu tenho a dizer, sim, que ela pigmenta bem. Mas eu não tenho como saber no meu cabelo se ela escureceria muito ou não porque o cabelo tava pintado. Então, assim, pela minha pele dá pra ver que ela tem bastante pigmento. Então, assim, ela deve ter um tingimento muito bom. Vamos ver da próxima vez que meu cabelo não vai estar pintado. Que a raiz vai estar mais crescida e o cabelo não vai estar pintado. Pra ver o resultado em termos de cor, de tingimento. Agora, em termos de alisamento, fantástico. Esses cabelinhos aqui da testa estão bem lisinhos, ó. Bem lisinhos. Ó, vou até fazer assim de lado pra vocês verem. Esses meus cabelinhos aqui, eles são meus testes e o ENE é bom, tá? Porque esses meus cabelinhos, eles são muito nervosinhos. Eles são irritadinhos. Então, pra alisar eles é complicado. Como eu já tava bastante tempo sem usar ENE. E olha isso, gente. Tá muito lisinho, ó. Lisíssimo, ó. Lisíssimo. Esses meus cabelinhos nervosinhos. Então, tendo por eles, assim, manchou bastante a minha testa. Então, assim, por essa parte da minha testa, onde nasceu esses meus cabelinhos aqui mais nervosinhos. Por eles estarem muito lisinhos. E aqui tá bem pigmentado. Eu acredito que ele seja um ENE que tinge muito e alise muito. E é o médio, tá, gente? Não tinha o forte. Quando eu fui comprar, não tinha o forte. E eu acho, assim, que nem tem necessidade do forte pra mim. Porque o meu cabelo já é quase liso, né? É mais pra tirar volume. Já expliquei porque que é o uso ENE, né? Porque eu adoro esse lisão, esse negão, então... Mas, essas partes aqui são os dos cabelos mais nervosos. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês é isso. Que ele tinge bem, sim. Mesmo eu não ter o tanto com o cabelo pintado. Deu pra notar por essa parte da testa e alisa muito bem pelos cabelinhos aqui mais desse lado de cá também, ó. Que eles são muito nervosinhos e eles são lisinhos. E vou mostrar pra vocês o resultado do cabelo inteiro, ó. Muito brilho. O cabelo tá bem macio. Tá? Não fez aquela cagada na banheira que eu costumo fazer. Ó. Ó. Ó, amaciei. O cabelo solto, bastante brilho, tá? É um dos ENE que mais deu brilho, assim, logo na primeira lavada, né? Porque, geralmente, o brilho do ENE, ele só abre depois, no dia seguinte, conforme vai lavando. Ele já abriu um brilho muito bonito, um brilho muito bonito. O cabelo tá muito lisinho, sabe? Essa franja, meu teste, tá vendo? Muito lisinho mesmo. E, assim, super aprovado. Volto a usar, com certeza. Ainda tem mais uma... Tá guardado lá, metade do pacote, que eu só usei metade, né? Vou usar e depois eu vou voltar a usar, assim, super recomendo o ENE, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um curtidinho, tá? Compartilha, mostra pros seus amigas. Divulga o meu trabalho, tá? Que eu faço com muito carinho pra vocês. Se inscreva no canal, tá? Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.